Ominobu estreia amanhã, tem uma estreia mundial amanhã na FESPACU em Ouagadougou e conta a história do último sobrevivente de Ribeira Funda, uma aldeia no interior da ilha de San Niclau. E milhares de pessoas participaram hoje no desfile que se despediu do Carnaval do Mineiro com o desfile dos Mandingas. Tudo começa aqui no estaleiro dos Mandingas da Ribeira Bote, onde Mandingas e várias pessoas nacionais e estrangeiras se preparam para o desfile. E tem sido assim desde o dia 15 de janeiro, quando os Mandingas saíram à rua, anunciando a chegada do Carnaval 2023. Hoje e no dia do enterro dos Mandingas não é diferente. A mesma asafma para dizer adeus ao Carnaval mindelense, num desfile acompanhado por milhares de pessoas, mais um trio elétrico, numa demonstração clara que o desfile dos Mandingas é a manifestação cultural da ilha de São Vicente que movimenta o maior número de pessoas. É que os momentos mais aguardam de tudo que os Mandingas é o enterro de Mandingas. É um momento em que nós temos mais alegria, que nós temos mais sábio, que nós temos mais aquele feeling, mais vibe. O enterro dos Mandingas é também um momento onde se misturam sentimentos como alegria, tristeza e saudade. Para nós ele tem um significado muito forte, porque quando nós vamos enterrar aquele caixão, às vezes nós temos a prova de Mandingas e temos a prova de realidade. de sentir aquela coisa dentro de nós, tipo se é um fúnero que acontece para a realidade. Por isso que nós temos que chorar, mas não quero chorar, mas eu tenho que sentir muito triste por acaso que o governo vai retornar ali no próximo ano. Eu me sinto de saudade, aquela emoção de gente pintar, que ali na estareira pode pintar, aqueles maltos ali, são boas pessoas, boas gentes. Eu sinto de saudade. Hoje é o último dia, não me sinto de triste, mas até Mandingas bastante, em próximo ano, se Deus quiser, enquanto tiver espírito de Ribeira Bote, enquanto tiver espírito de Mandingas, até Mandingas sempre. De saudade. Não tenho dinheiro em cima, mamãe. Chora, larga. De princípio de janeiro até agora. Mãe, nunca pode chorar. Minha Mandingas, vamos morrer, vamos ressuscitar. Próximo ano, Deus! RIA! O desfile parte da Ribeira Bote e termina na Avenida Marginal, onde o caixão é lançado ao mar da Praia de Cachorro, simbolizando o enterro do Rei Momo até a sua ressurreição no próximo ano. Então, até o próximo ano, lembrando que no dia 5 de março é celebrada a Missa em Honra dos Mandingas.